Sim, é mesmo. Sim, ninguém abre aquela paginazinha e lê aquela página enorme com letras miudinhas. Eu gostaria de alguém fazer isso. Acho que ninguém faz isso. Não conheço ninguém que faz isso. Mas acho que devia haver uma lei que proibisse essas páginas enormes com letras miudinhas. Acho que têm que ser diretos. Tinha que caber numa frase, os anúncios de televendas quando dizem esta coisa. Tinha que ser essa frase. Aquela frase que nós não conseguíamos ouvir no final das televendas e das letras miudinhas que eles tentam ler no minuto, que era para não gastar mais tempo de anúncio. Acho que devia ser mais sucinta esse aceito. Porque esse aceito é muito vago. Eu posso ter dito que aceito sim que me matem e pronto, aceitei. Eu não li. Estava assim no meio das letras miudinhas, assim mesmo no meio. Eu não li. Estava assim no meio das letras.